E aí galera, beleza? Eu sou o Folly e esse daqui é o Pensamento Geek. Crepúsculo, apesar de ter passado nos cinemas há muito tempo atrás, até hoje em dia é lembrado por todo mundo. Mas uma coisa que Crepúsculo fez foi deixar os seus atores com ódio da saga Crepúsculo. Aqui mesmo no canal eu já falei sobre o Robert Pattinson não querer mais voltar para Crepúsculo. E hoje então vamos falar aqui sobre o motivo do Taylor odiar tanto a saga Crepúsculo. As pessoas só enxergavam a sua aparência. Uma das principais coisas que fez o Taylor odiar tanto o Crepúsculo é em questão da imagem dele. Para ele poder interpretar o Jacob nos filmes da saga Crepúsculo, ele precisou entrar em forma e cuidar muito da sua aparência para o personagem. E por conta disso o Taylor começou a ser reconhecido apenas pela sua aparência. E após o fim da saga Crepúsculo, isso começou a incomodar ele. Porque as pessoas não levavam em conta o talento dele para a atuação. Só enxergavam ele pela sua aparência. E isso é claro, com o tempo começou a incomodar muito o Taylor. Porque depois do fim da saga Crepúsculo, ele começou a querer ser prestigiado pelo seu talento, pela sua atuação e pelo seu trabalho. E que as pessoas vissem a atuação dele e não julgassem ele apenas pela aparência e físico dele. Ele disse, por exemplo, que foi contratado para um filme de 2010 chamado Idas e Vindas do Amor. Que é um filme de romance barra comédia romântica. Que ele foi contratado para esse filme para simplesmente mostrar o seu abdômen no filme. Ele falou sobre isso durante uma entrevista que ele fez lá na revista americana chamada QG. Ele disse o seguinte na revista QG. Abre aspas. Originalmente eu deveria tirar minha camisa. O roteiro dizia que eu estava entrando na escola. E o Willy, o personagem do Taylor, tirou a camisa. A razão de eu tirar minha camisa em Lua Nova foi porque estava escrito dessa maneira no livro. E não há razões por trás disso. Fecha aspas. Mas pera, pera, pera. Antes eu tenho um aviso aqui rapidão. Se você não segue, depois siga o canal lá no Insta. Que é o Pensamento Geek Oficial para mais conteúdo sobre séries, filmes e Crepúsculo. E deixa o like aqui embaixo se você curte Crepúsculo que é muito importante. Agora voltando para o assunto, o único desse trio de Crepúsculo da Bella, o Edward Culley e o Jacob foi apenas o Robert, que interpretava o Edward Culley nos filmes, que conseguiu desvincular de ator de Crepúsculo. E conseguiu o papel de bastante sucesso que foi interpretar o Batman. E que muitas pessoas gostaram dele interpretando o Batman. E agora ele não está tão vinculado assim como apenas um ator de Crepúsculo. Foi moldado só por Crepúsculo. Uma das outras coisas principais de motivos que fez o Taylor criar um certo ódio com Crepúsculo, foi a imagem que Crepúsculo colocou em cima do Taylor. Sabemos que Crepúsculo foi o filme que deixou o Taylor conhecido internacionalmente e mundialmente por todo o mundo. E foi esse filme que alavancou a carreira dele para o estelato mundial. Mas apesar disso ter sido muito bom para ele, vem um fato que deve perturbar muito o Taylor até nos dias de hoje. Que é a imagem de Jacob de Crepúsculo sempre em cima dele. Não importa qual filme ele vai fazer, nas suas redes sociais, ele sempre continua sendo o Lobo Jacob lá de Crepúsculo. E isso das pessoas sempre enxergar ele apenas por um papel. Mesmo que ele tenha feito outros papéis no cinema, em filmes como Tracy lá do ano de 2015, sem saída do ano de 2011, e dentre outros filmes em que o Taylor participou, as pessoas sempre vão olhar para ele como o Lobo Jacob de Crepúsculo. Afinal, não é fácil sair da sombra de um filme de sucesso como foi Crepúsculo. E aqui mesmo no canal tem até um vídeo falando o porquê após o fim de Crepúsculo ele parou de fazer filme. O link do vídeo está aqui nos cards, caso você não tenha visto. Mas mesmo assim, até o dia de hoje, o Taylor ainda continua muito ligado à imagem de Crepúsculo. Mas ele já falou que não está muito preocupado com isso. E está focado mesmo, é no seu namoro, que ele namora uma estudante de enfermagem. Uma pessoa que não é tão pública e famosa quanto o Taylor. Ele também é presente lá no Insta dele, que atualmente conta com quase 7 milhões de seguidores. Ou já está com 7 milhões de seguidores, dependendo da época que você está vendo esse vídeo aqui. Mas, e para vocês, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Comente aqui nos comentários para a gente poder continuar conversando. E agora vai aparecer outro vídeo sobre Crepúsculo. E até o próximo vídeo, e fui!